Essa música vai para Regina Sérgio, presidente do Salgueiro, enredo do Carnaval 2013, do Pinto d'Água, escola de samba no município de São Gonçalves. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria aquele lindo barracão do Salgueiro. As cores do meu coração. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Mas se eu tivesse dinheiro, o pobre não passava mal. Todo mundo lá no morro teria uma vida legal. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Mas se eu tivesse dinheiro, compraria o mundo inteiro. Eu faria caridade para o povo casinheiro. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Lá no Salgueiro tem um lindo barracão. Ele é vermelho e branco. As cores do meu coração. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Mas se eu tivesse dinheiro, o pobre não passava mal. Todo mundo lá no morro teria uma vida legal. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Mas se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Eu faria caridade para o povo brasileiro. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Lá no Salgueiro tem um barracão do Salgueiro. Ele é bem-vindo e branco as cores do meu coração. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Se eu tivesse dinheiro, meu bem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um barracão do Salgueiro. Eu compraria um barracão do Salgueiro. Eu compraria um barracão do Salgueiro.